Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma receitinha de hidratação caseira para os cabelos, maravilhosa, que a gente vai usar assim poucos ingredientes, ela é super econômica. Eu vou usar manzena, mel e uma máscara para hidratação que eu vou mostrar para vocês, que eu vou usar da escala, mas vocês podem usar aí a de sua preferência. Muito fácil de fazer, mas antes da gente começar a hidratar aqui os cabelos, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vamos lá? Vem comigo! Então, para fazer essa hidratação, a gente vai precisar de mel, manzena e uma máscara de hidratação de sua preferência. Eu vou usar essa daqui, ó, portão desmaiado da escala. Gente, essa máscara aqui é maravilhosa, eu gosto muito dela. E são só esses três ingredientes, gente. A gente tem que fazer o seguinte, então. A primeira coisa a fazer, eu peguei aqui, ó, um copo com 100ml, 150ml de água e vou colocar uma colher de sopa de manzena. Se o seu cabelo é muito grande, coloca duas colheres. Aí, ó, vamos misturar aqui essa manzena e vamos colocar em uma panela e vamos levar para o fogo até essa manzena engrossar. Agora eu vou levar lá para o fogo para mostrar para vocês. Gente, aqui no fogo, eu só vou deixar aqui, ó, essa manzena engrossar para ela ficar na consistência de um creme. Aí, na hora que ela engrossar, eu mostro para vocês direitinho. Olha só, gente, o ponto certo aqui da manzena é esse aqui, ó. Tem que ficar mexendo direto até ela chegar aqui, ó, nesse ponto rapidinho. Gente, menos de um minutinho. Ó, tá vendo como ela fica parecendo com o creme? Agora vamos dar continuidade aqui à nossa receitinha. Então, a gente vai precisar de um potinho e vamos colocar, ó, essa mistura aqui, ó, da manzena nesse pote. Olha só como ele fica parecido com o creme. E aqui, a gente vai colocar duas colheres de mel. Colheres de sopa. Se o seu cabelo é curto, diminui a proporção, né? Coloca uma de mel, diminui a quantidade aqui de manzena. E a máscara de hidratação, gente, é a seguinte. Eu vou virar aqui, ó, porque a gente não pode ter contato com essa colher aqui dentro. Eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa desse creme aqui, ó. Umas duas ou três. Esse pincel aqui, eu uso ele para pintar o cabelo, então aí eu já vou usar ele hoje também aqui. Ó, vamos mexer bastante. Ó, misturou bastante. Agora a gente já pode aplicar aqui no cabelo. Só isso, gente, não é super fácil? Gente, então vamos aplicar aqui a nossa hidratação, a nossa máscara. Olha só aqui ela, como ela ficou. Ficou com cheirinho de mel. Ó, coloquei uma camiseta bem velha, porque assim, né, gente, mel é bem doce. Então, assim, vai sujar bastante. Eu já lavei o cabelo. Ele já até tá um pouquinho seco, mas aí o ideal é isso mesmo. Eu vou separar aqui agora o cabelo, ó, e já vou começar a aplicar. Aqui, gente, o bom é a gente aplicar assim, ó, por mechas. Vou separar aqui. E vamos começar a aplicar. Eu tô aplicando aqui com um pincelzinho, como se eu fosse pintar o cabelo mesmo. Vai fazer uma lambança, porque vai sujar mesmo, né, porque o mel já é um pouquinho raro, aí mistura ainda com o creme. Ó, eu não tô pegando muito na raiz, não, gente. Tô deixando mais ou menos o meio dedo aqui, um dedo. E aí eu vou fazer esse processo em todo o cabelo. Filha, pega pra mim lá um pano que já começou a cair no chão. Qualquer pano. Eu tô conversando aqui nessa parte, você vai tirar o som, tá, André? Gente, na hora que vocês estiverem passando aqui, ó, vai massageando um pouquinho já. Isso também auxilia aí pra deixar ele mais macio também. Ó, vai passando e vai fazendo umas massagens assim, ó, em cada mecha. Gente, faz uma sujeirinha, viu? Por isso que eu falo, coloca aí uma toalha, uma camiseta velha. Mas vocês vão ver que o resultado vale muito a pena. Gente, terminei aqui, ó, de passar aqui a máscara em todo o cabelo. Agora, ó, eu vou enrolar ele aqui e vou colocar ele numa máscara que eu... Desculpa, numa touca que eu gosto. Primeiro eu tô colocando aqui uma proteção, ó. E vou usar essa touca de alumínio aqui. Se você não tiver, não tem problema. Só envolve mesmo o cabelo aí com o plástico e vou deixar por 25 minutos. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês aqui o resultado. Oi, gente! Eu voltei aqui pra mostrar o resultado da hidratação que eu fiz. Olha só, gente, eu amei. O meu cabelo ficou super macio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Soltinho, macio. Os fios ficaram com bem mais brilho. Eu simplesmente amei essa hidratação. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, escrevam aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos desse tipo com receitinhas caseiras pra cabelo, pra pele. E assim, gente, olha, super fácil de fazer, econômica. Amei! Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E ainda não é inscrito. E aí E aí E aí E aí